Oi, gente! Dando continuidade, então, às nossas solinhas, né? Hoje nós vamos fazer a de 10 centímetros, que é de três a seis meses. Eu vou usar a Charme, ela é 100% algodão, o tex é 378 e essa cor é a 3581. Agulha 1,5 a 1,75 e o marcador. Vou medir a solinha para vocês, olha, 10 centímetros, ok? Vamos lá começar, então. Pessoal, para iniciar, a gente tem que fazer sempre um pontinho, né? De começo, e aquele pontinho a gente não conta. Pode fazer assim, já começar, olha, o pontinho. Vocês podem fazer também aquele ezinho, olha, sempre para fazer o pontinho inicial. Olha, faz um ezinho, a parte mais curtinha para baixo, aqui vocês pegam o fiozinho e faz o nozinho para começar. Tá bom, gente? Tem várias maneiras aí, cada uma tem a sua, né? Então, nessa solinha, nós vamos fazer 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E faço mais uma para virar. Na segunda, eu faço um pontinho baixo. Agora, eu vou fazer mais sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer três meios pontos. Um, dois, três. E quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Me sobrou uma última correntinha, e nela, eu vou fazer sete pontos altos juntos. Um, dois. Vamos lá, fazer sete pontos altos juntos. Nossa voltinha finalizada. Agora, vamos voltar em espelho, acompanhando tudo que nós fizemos na carreira anterior. Então, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Três meios pontos. Já vou prendendo o fiozinho de trás, tá, gente? Agora, eu vou fazer seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Me sobrou um pontinho aqui, nele eu faço dois pontos baixos juntos. Opa. Dois pontos baixos juntos. E fecho com um ponto baixíssimo. Terminada a primeira carreira. Subo com duas correntinhas. Gente, essas eu não conto. Eu só levanto essas duas correntinhas pra dar altura e pra ficar bem fechadinha a solinha e não fazer aquele buraquinho nas emendas. Tá bom? Subo duas correntinhas no mesmo espaço, eu faço dois pontos altos. E eu vou fechar a carreira, gente, nesse primeiro ponto alto, tá? Essas duas correntinhas, elas ficam por trás. Agora, eu vou percorrer em ponto alto até o meu marcador. Somente ponto alto. Um ponto alto pra cada pontinho da carreira anterior. Fiquei aqui no marcador e agora nós vamos fazer nesses sete pontos, dois pontos altos juntos em cada um deles. Nós vamos ficar com sete aumentos. Então, eu retiro o meu marcador e faço dois pontos altos aqui no primeiro ponto. Coloco novamente meu marcador e vou fazer sete aumentos. Eu já fiz um. Dois. Olha, são dois pontos altos em cada ponto da carreira anterior. Três. Quatro. Cinco. E sete. Aumentos finalizados. Agora, nós vamos trabalhar em ponto alto até restarem dois pontinhos pontos altos pra fecharmos a carreira aqui. Somente trabalhando em ponto alto. Olha, sobraram dois pontinhos aqui, então, agora, neles eu vou fazer um aumento em cada ponto. Fizemos dois aumentos. E agora, eu vou fechar a carreira no primeiro ponto alto. Subo duas correntinhas. No mesmo espaço, um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. Vou percorrer em ponto alto até o aumento. somente ponto alto. Peguei novamente ao marcador, retiro, não preciso colocar mais, porque essa é a nossa última carreirinha. Agora, aqui, eu vou fazer um aumento, que são dois pontos altos juntos, no mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. Vou fazer essa repetição por três vezes. Já fizemos uma, dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Dois pontos altos juntos, um ponto alto sozinho. Nos próximos dois pontinhos, nós vamos fazer um aumento em cada um. Então, são dois pontos altos... Em cada ponto. Agora, o que nós fizemos aqui, olha, pra subir, nós vamos fazer exatamente igual pra descer. Então, eu começo com um ponto alto sozinho, no próximo ponto, dois juntos. Já fizemos uma vez, temos que fazer três repetições. Um ponto alto sozinho, dois juntos. Fiz a segunda repetição. Um ponto alto sozinho, dois juntos. Minha terceira e última repetição, ok? Agora, vamos caminhar em pontos altos até restarem quatro pontinhos pra fecharmos a carreira. Somente caminhando em pontos altos. Cheguei aqui, faltam quatro pontos. Eu vou fazer dois pontos altos juntos. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. Nos próximos dois pontinhos, eu vou fazer dois aumentos. Um aumento em cada ponto. São dois pontos altos juntos em cada pontinho. Fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. E está finalizada a nossa solinha de dez centímetros. Olha, gente, as três solinhas prontas. A de oito centímetros, nove centímetros e dez centímetros. Quem assistiu aos três vídeos, pôde observar que o que muda é só a primeira carreira. A de oito centímetros, nós começamos com doze correntinhas. A de nove centímetros, com quatorze correntinhas. E a de dez centímetros, com dezesseis correntinhas. Aumentamos dois números pra cada tamanho. Dois pontinhos pra cada tamanho. Automaticamente, na primeira carreira, onde nós temos os pontinhos baixos, ponto alto, nós temos que aumentar a quantidade dos pontinhos aqui. Foi o que nós fizemos. E é só isso que muda, gente. O restante dos aumentos é tudo igual. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante essa aula. Agora, tendo as solinhas, vai ficar fácil pra gente começar a fazer os nossos sapatinhos, né? Então, um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!